E aí E aí E aí E aí A porra... O que isso aqui fake? Olha... Olha... Olha olha... Olha olha... A branca é um pouco... É uma ver... Oh! Oh! Fala, Fala! Olha só o que ele vai proporcionar Ah! Ah! Você não quer ver seus olhos e subscreve? Você pode ficar com ela? Você pode ficar com ela? Pode ser com ela! Você pode falar sobre seus olhos O que você quer dizer? Hum! Acharaco!